Depois de um longo acompanhamento que começou no recanto das emas e terminou no plano piloto, os policiais do GTOP 47 conseguiram prender um rapaz suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. A perseguição começou no recanto das emas. O rapaz que estava na direção do carro pegou a BR-060 em direção ao núcleo bandeirante, depois plano piloto. A viatura do GTOP 47 vinha atrás e conseguiu interceptar o carro no setor comercial sul. A gente teve uma dificuldade de parar o veículo porque ele veio em altíssima velocidade até aqui. Dentro do veículo tinham três pessoas. Dois rapazes conseguiram fugir. ficou apenas um com a chave do carro nas mãos, Emerson Bernardes Gomes, de 34 anos. Ele tem nada mais nada menos que 15 passagens pela polícia. A maioria delas foi preso em flagrante. E olha só o que os policiais encontraram dentro do veículo. Esses objetos dentro do veículo são utilizados para arrombamento de porta, quebrar vidros. E isso com certeza para furtar interior de veículo ou roubar outros veículos aqui na região central de Brasília. O veículo foi roubado na sexta-feira da semana passada. O dono do carro é motorista de Uber. No momento em que terminava a viagem, foi rendido com um elemento que estava armado. E lá na QSE3, ao finalizar a corrida, ele me abordou, estava armado com uma pistola e levou meu carro sem seguro. O que chamou a atenção dos policiais foi que eles quebraram essa parte traseira aqui do vidro, desta porta. Eles utilizam esse tipo de mecanismo para ameaçar também as possíveis vítimas, não é mesmo, Sargento? A gente já está suspeitando que eles estão utilizando para um terceiro assaltante ficar ali com uma arma. Caso a vítima seja um policial que possa reagir, esse cidadão que está atrás, ele efetua um disparo. DF, alerta, falou, tá falado. DF, alerta, oferecimento TerraCAP. Seus investimentos em terreno seguro.